Equipe Artson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês Toyota Cross, versão topo de linha, versão híbrida. Fizemos o sistema de desbloqueio de imagem, desbloqueio da entrada USB, que você pode reproduzir pendrive com vídeos e instalamos o módulo de TV HD, módulo de TV Full HD, com troca de canais pelos comandos de volante, integrado na tela original do seu Toyota Cross. Veículo zero quilômetro, modelo 2022, chegou aqui para nós, então fizemos a instalação desse sistema, que era muito importante para o cliente ter aí o TV HD na mídia original. Todo o sistema é mantido original de fábrica, todo o sistema original funciona, continua sendo funcionando 100% integrado aqui, tá certo? E quando você quiser assistir a TV é muito simples, você vem na entrada auxiliar, pressiona 3 segundos a tecla aqui do volante e você já tem a imagem com troca de canais. Qualidade espetacular do sintonizador de TV Full HD, com toda a instalação realizada 100% plug and play, mantendo toda a originalidade. Equipe Perto Som Alto sempre trazendo novidades, um pouco do nosso dia a dia, e esse foi um Toyota Cross 2022, versão híbrida topo de linha, que recebeu o nosso kit de desbloqueio ETV Full HD. Equipe Perto Som Alto, uma excelente tarde a todos. E aí E aí E aí